bom dia galera você está no canal do youtube galera está na resenha vem comigo nessa então o vídeo de hoje eu quero dizer o seguinte na hora que você for comprar gasolina você deve ter um galão desse aqui de 5 litros certo o pessoal só vende gasolina assim com esse galão de 5 litros não adianta você com uma garrafa pet de refrigerante de litros que eles não vendem é só assim beleza então vamos lá que eu quero relatar o seguinte você for no posto aqui é 5 litros de gasolina preço que está hoje em dia você vai gastar em média aqui para encher esse galão 20 reais você vai ter 5 litros de gasolina o que vai acontecer você vai pegar uma garrafa dessa aqui pet tá vai pegar uma garrafa dessa aqui vazia despejar essa gasolina aqui com o auxílio do funil certo vai ser aqui de gasolina comum essa gasolina estando aqui a gasolina dessa cor pessoal tá a cor da gasolina comum depois vai pegar aqueles óleo não sei qual que é seu gosto você gosta de óleo mineral ou óleo semi sintético eu particularmente uso óleo semi sintético que ele é amarelinho só que essa gasolina só como eu tinha um pouquinho de óleo mineral eu não queria desperdiçar ele que é caro as coisas né então ele tem que saber dar valor nosso dinheiro nosso bolso eu usei o óleo mineral então pessoal é esqueci de falar para você saber o nível de óleo que você deve pôr na sua a sua garrafa aqui a sua garrafa pet para fazer a mistura da gasolina com óleo do estampo tem que ter esse medidor esse copinho aqui tá esse aqui já vem direto da bike tudo bem você vai encher um copinho dois copinhos vai encher um copinho desse aqui de óleo mas vai encher duas vezes isso aqui de óleo e mais um pouquinho depois tá três vezes você vai usar esse copinho aí saindo dessa fase aqui você vai pegar a gasolina com óleo vai agitar bem agitar bastante a gasolina com óleo dois tempos ou mineral ou semi sintético não sei qual que é o gosto de cada um vai agitar a gasolina pessoal tem que estar dessa cor tá uma gasolina bem forte ó tá vendo ó tá que a gasolina comum que você compra no posto é assim a diferença então tem que tá assim viu pessoal aí o próximo passo você abrir aqui certo com auxílio de funil e despejar a minha tem gasolina tá então a dica de hoje pessoal foi essa aí o procedimento de como fazer a mistura com a com a gasolina com óleo dois tempos e aí você você que sabe qual que você usa sintético ou semi sintético na ou semi sintético mineral eu prefiro semi sintético Beleza